Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos fazer uma questão de lentes. Com uma lente delgada, projeta-se em um anteparo a imagem de uma vela de 5 cm de altura. Sabendo que as distâncias da vela e do anteparo a lente são respectivamente 80 cm e 240 cm, determine, letra A, o tipo de lente e sua distância focal, letra B, o tamanho da imagem. Na letra A, está pedindo inicialmente o tipo de lente. Existem dois tipos de lentes, convergentes e divergentes. Para a imagem ser projetada, a lente só pode ser convergente, porque os raios de luz convergem para um único ponto, formando a imagem. Na lente divergente, ela diverge os raios de luz, então não consegue projetar a imagem. Então, essa palavra projetada, projeta-se, já dá para saber que o tipo de lente é uma lente convergente. Mas ele quer saber também qual é a distância focal. Então, vamos colocar os dados da questão. Ele está dizendo que a altura da vela é de 5 cm de altura. Então, HO, a altura do objeto, é de 5 cm. Sabendo que a distância da vela e do anteparo, a distância da vela é a distância do objeto. Então, DO é igual a 80 cm. E do anteparo a lente, ou seja, a distância da imagem, DI, é de 240 cm. Como a imagem é projetada, a distância da imagem é positiva. Para calcular a distância focal, nós iremos utilizar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre DO, mais 1 sobre DI. 1 de F é a distância focal, ou foco. DO é a distância do objeto. E DI é a distância da imagem. Substituindo, 1 sobre F é igual a 1 sobre DO, que ele deu na questão, que é 80 cm. Mais 1 sobre DI, também deu na questão, que é 240 cm. Vamos tirar o MMC entre 80 e 240 cm. Por 2 dá 40 e 120 cm. Por 2 dá 20 e 60 cm. Por 2 dá 10 e 30 cm. Por 2 dá 5 e 15 cm. Por 3 dá 5 e 5 cm. E por 5 dá 1 cm. Multiplicando, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 3 é 48, 48 vezes 5, 5 vezes 8 é 40, vai 4, 5 vezes 4 é 20, com 4 é 24, 240. Mais uma dica, toda vez que os denominadores forem múltiplos, então 240 é múltiplo de 80, é 3 vezes, 3 vezes 80 é 240. Então quando eles forem múltiplos, é só pegar o maior denominador. O 240 divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 240 dividido por 80 dá 3, 3 vezes 1 é 3. Mais 240 dividido por 240 dá 1. 1 vezes 1, 1. 1 sobre F. 3 mais 1, 4. Sobre 240. Multiplicando o meio pelos extremos. 4 vezes F, 4F. 1 vezes 240, 240. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a distância focal, ou foco. 240 dividido por 4, 60. Então o foco, ou a distância focal, é de 60 cm. E na letra B, o tamanho da imagem, ou altura da imagem, HI sobre HO, é igual a menos DI sobre DO. Onde HI é a altura da imagem, HO é a altura do objeto, DI é a distância da imagem e DO é a distância do objeto. Substituindo, HI sobre HO, a altura do objeto, ele deu na questão, que é 5. É igual a menos DI. A distância da imagem, ele também deu, que é 240. E DO, ele também deu na questão, que é 80. Para simplificar, vamos cortar logo esse zero com esse zero. Multiplicar meio pelos extremos. 8 vezes HI, 8HI. 5 vezes 24. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 2 vezes 5, 10 com 2, 12. 120. Então fica menos 120. O 8 está multiplicando HI, passa para o outro lado dividindo. Então HI é menos 120, dividido por 8. 1 vezes 8 é 8, para 12 é 4, baixo o zero. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Então deu 15. Então a altura da imagem é de menos 15 centímetros. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto